A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Uma carreira de sucesso interrompida. Amigos e parentes choram a morte do ator Luiz Carlos Tourinho. Amigos e parentes choram a morte do ator Luiz Carlos Tourinho. Amigos e parentes choram a morte do ator Luiz Carlos Tourinho. O ator Luiz Carlos Tourinho estava em casa pela manhã quando se sentiu mal e foi levado pela mãe, dona Edna, para o Hospital das Clínicas em Niterói. Ele deu entrada na emergência com parada cardiorrespiratória em decorrência de um aneurisma cerebral. Os médicos tentaram reanimá-lo. Sem sucesso. Durante o velório na Capela 2 do Cemitério Parque da Colina, muitos amigos entravam e saíam da sala para prestar uma última homenagem ao ator. Num dado momento, dona Edna deixa a sala passando mal, amparada pelo amigo Roberto Bontempo. Lá dentro, Julia Lemertz e o marido Alexandre Borges. Vai ficar um homem que teve um ofício maravilhoso, que foi brilhante no seu ofício, que fez muitas pessoas felizes, muitas pessoas rirem. E essa foi a missão dele. Foi uma missão curta, rápida, mas bem feita, muito bem feita e bem realizada. E a gente torce agora para a família ficar em paz, sossegada, com tranquilidade. E vamos aí, né? Sentir a falta dele, com certeza. O ator estreou na televisão em O Cometa, em 1989, aqui na Band. Torinho estava no ar atualmente numa novela onde ele interpreta um contador de histórias, o Nezinho. O ator gravou suas últimas cenas ainda nesta sexta-feira. Não, você não espera que vai acontecer uma coisa dessa, então de repente, né? Isso é mais difícil. É a surpresa. É difícil retomar o trabalho. Vai, a gente cancelou a gravação hoje, porque não tinha condições de fazer, mas amanhã a gente tem que retomar o trabalho, porque a vida continua, a gente está aqui, tem que viver e tem que continuar a fazer. O circo não para. O que que fica, Doutorinho? É energia, né? É uma coisa de... Do dia a dia de gravação que você chega, às vezes você chega mal e olha para o Luiz Carlos Torinho e você fica bem. Ele tinha esse poder? Ele tinha. Ele tem. Ele sempre vai ter. Ele é um cara que, assim, se você tiver mal, você lembra dele, porque, assim, ele nunca estava mal. Ele nunca... Como se ele tivesse mal, você tinha que chegar e cavocar muito com ele. Fala assim, o que tem? Fala para mim. Hoje eu estou... É, mas deixa quieto. E ficava aquela coisa boa. Ele estava sempre para cima, deixava os outros sempre para cima. E é aquela coisa, né? Morre um e a gente perde três. A gente perde o amigo, a gente perde o herói. Quem não é fã de Luiz Carlos Torinho, a gente perde um artista sensacional. Pode dizer que ele era um profundo conhecedor das almas das pessoas? Ele ia a fundo, assim, quando precisava? Ele tocava e sabia curar? Eu não sei se ele sabia disso. Mas a gente sabe que ele podia. Aplausos 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 invejável, muitos trabalhos na televisão, principalmente no teatro e algumas passagens pelo cinema. As pessoas estavam muito emocionadas e aplaudiram na saída do caixão, no momento em que ele foi baixado na sepultura. A todo momento não faltavam homenagens a Luiz Carlos Tourinho e a mãe dele, sempre ao lado do caixão, muito emocionada. Só vai deixar ele de saudade e alegria, porque ele só fez alegria para esse povo, para a gente e me ensinou muita coisa. E a toa que ele sempre fez no Brasil se emocionar, sorrir, hoje faz o amigo sorrir. Mas vai fazer a gente rir ainda muito, porque ele está rindo também, tenho certeza que ele está bem. Ele deixa aí a alegria, o talento que ele sempre teve, o amigo que ele sempre foi, o ator, amigo dentro de cena e fora de cena. E o que fica aí, quem curtiu o Tourinho no palco, sabe o que eu estou falando, e quem não curtiu, perdeu muita coisa. Qual que é a imagem que ele deixa para você? Aquele sorriso dele, aquela energia, ele não era um Tourinho, ele era um minotauro, da arte, o cara era, além de ser um grande colega, eu tive a oportunidade de trabalhar com ele no cinema, ele me preparou uma vez numa peça de teatro e a gente estava na novela, ele estava na melhor fase da vida dele, acho que o profissional, ele estava feliz, estava todo mundo feliz, a novela, para a gente é uma perda muito grande, porque a gente estava muito unido, todo mundo muito unido, então, tem que falar, meu amor. Amém.